O que é a Olga? Em várias cidades do nosso país E por estes dias mesmo A sua 7ª Primavera Que ela pediografou Está a ser mostrada até de famas Ainda no próximo fim de semana Aqui em Lisboa esta peça pode ser vista Esta peça tem uma intensidade explosiva Que a Olga Roriz criou com a sua companhia em 2010 Em co-produção com a Metropolitana E com a Orquestra Tópica E que agora retoma com os bailarinos Da nossa companhia nacional Bailarinos que ela tão bem conhece Faz hoje dia 29 de maio 99 anos que estreou Acercação Knizinski e Stravinsky Provocaram enorme espanto e escândalo Na sociedade de então E é também este dia que nos reunimos Para celebrar a carreira de uma profissional Que está no ativo e que está para ficar Primeiro como bailarina Aliás a Olga protagonizou Acercação como eleita Em 1980 com 25 anos Nos blocos da Belémquia E 30 anos mais tarde não escapou a desafio De curiografar esta mesma Peça-nos uma nova aceitação Mas ela está aqui para ficar Como coreógrafa principalmente Como criadora de espectáculos E como ensenadora de corpos em movimentos Que desenham percursos de vida Que desenham percursos de amor E percursos de morte Com os seus ritmos, tensões e convulsões E também realizadora de filmes Fotógrafa, desenhadora de luz Pintora, figurilista, cenógrafa Ensenadora de obra, bailarina à solo Atriz de teatro, autora de tais de espetáculos, etc. Com as suas quase 100 criações E numerosas colaborações Algaróis tem proporcionado aos seus intérpretes E parceiros criativos Experiências excepcionais Sob a forma de processos artísticos E trabalhos memoráveis E com os seus tratadores Tem partilhado viagens inspiradas Pelo interior da alma humana E das vivências conflituosas Extremadas, mas também demorentas E cheias de encanto Não sem uma ponta de ironia Que nos levam do riso à lágrima Nos piscam o olho E nos fazem saltar o coração É por isso que não parece difícil Falar sobre a obra Porque de alguma maneira Em 56 anos de vida e 35 de carreira A obra tem produzido no nosso imaginário Um repertório vivo de imagens Movimentos, narrativas Emoções, contrastes Paisagens, obsessões, canções Ilusões e relações Todo o trabalho Aliás, tal ideia de não chocar por redutora É um eterno revisitar A problemática das relações O ritual do enamoramento e da separação A violência do encontro E da pulsão sexual O magnetismo das paixões mais intensas Lágrima Terra do Norte As Troianas Casta Diva Treze gestos de um corpo Jardim de Inverno Isolda Cavalas da Noite e Duel Sete Silêncios de Salomé Cenas de Caça Propriedade Privada Código MD8 Jump up and Kissing Pedro Inês O Amor ao Canto do Bar Vestido Negro Paraívo Inferno Eletra Noite de Ronda Apenas alguns dos títulos Onde fica patente a tónica passional Da sedução Da predação Do arrebatamento Da experiência Da relação Com tudo o que isso envolve E de volta à celebração Portanto E daqui em diante A Olga Paris É um dos nossos casos Mais evidentes De talento De criatividade De rigor De trabalho Mas fundamentalmente E é isso que eu mais retenho De uma vontade de fazer Incrementável De uma entrega à sua arte E à sua causa Que leva-me a passar por todo o tipo de inquietudes E não nos podemos esquecer Que a dança É coisa mental Mas tem tudo de físico E sacar-se vitoriosa Completa Realizada Mesmo que por um instante fugaz Porque nos palcos é mesmo assim A motivação para criar vem de dentro Como ela também me disse Numa das muitas entrevistas que eu fiz E vou citar uma pequena frase dela Se me continua a prazer Se continua a arrepiar-me A rir-me A assustar-me Se continua a ficar ali Ou aqui incomodada É porque tudo isso ainda vibra Essas sensações Que têm muito passado para o público Primeiro passam por mim A procura é dessa vibração Uma procura que tem perturbado Ao longo destes anos Fim de citação Este prémio de latinidades João Neves da Fontura Surge portanto Como uma distinção merecida Pelo caráter marcante E eterno emocionário Da sua história E das suas obras E acima de tudo Como um reconhecimento Da dança Enquanto arte maior E expressão criativa Inscrita na nossa cultura comum Por tudo isso E por tudo que ainda Falta dizer e fazer Parabéns Obrigado 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 Obrigado